Alô? 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 Oye? Sevinçes sığıp, oye'dan beri düşmeyaptı? Alô? Nege yığırsan? Maqılaman endi. Korkup kete yapma. Alô? Oye! Holaki wind WHAT to basically wage is. Or no one mayтù? curd. Or one maya errado. Even one mayan do Nur. Neskid Iwiti igrad. Hold on. Aya? é que eu tenho um dia eu não estou a curar agora eu estou a curar 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 meu filho Eu sou o meu filho. Eu sou o filho. Eu sou o filho. Eu sou o filho. Eu sou o filho. Oi, o filho. Você está aqui? Você está aqui. Você está aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso é um momento! Vamos lá. Você está aqui. Vamos nos d Земir. Tchau, tchau. 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 A mulher, um bom filho. Você sabe como disse que é? Sim, você sabe como disse que é o filho muito rico. Por quê? Ah não, você sabe que é? Você é um bom? Não não, não não. Não é? O que é? A mulher de mim, ela se aflou. eu fiquei com pressione dos jovens e ele me disse que a gente tem umólito e a gente feita pusou e os cuidados não cumpriam não saíram ela é bem mas eu gostei e eu gostei escondidão Mas, a gente tem que se dar. Por que não se torne? Você é um grande de mim? Eu não sou uma grande de mim. Não, eu não sou um grande de mim. Eu não sou um grande de mim. Eu não sou um grande de mim. É um grande de mim. Deus te abençoe, Deus te abençoe, eu tenho um grande de mim. Mas ele é o cara que você quer dizer. Para seguir, não é o cara que você quer dizer? Por isso que você quer dizer, você quer dizer. Meu filho, você não faz isso? Não precisa, mas eu não faço por um momento. Eu não faço por um momento. Eu não faço por isso. Eu não faço por o momento. Você não faz isso. Não faz isso. Você não vai falar? Oi! Aaaa, aaa... Ushhh... Alô? Aakizum? Assalamualekum, oi. E aí? E aí? E aí? Aaaa... Aja? Aaaaa... O! O que gostou? É... E daí? Por isso, eu falo. Eu falo assim. Eu falo assim, mas se eu falo assim. Eu falo assim. Você vai falar assim? Não, não tem nada. Eu falo assim. Ok, eu falo assim. Eu falo assim. Alô? Alô? Oi? 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 Eu... 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 e aí aqui no domingo o o o que me o gol de o o item que gama copro no soar o in alas o larmo azul oitr palco o incapo jambulsa telechart mada oja Alguém. 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 A CIDADE NO BRASIL Você não pode fazer isso? Você não pode ter uma chance de fazer isso. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Nes Rainha Billy e se arrastraram! Eita quem vai? Eita quem me esse? Não é tudo que fosse? O meu pai não sabe que não serve a culpa no meu pai não servem. Não é uma coisa que quer dizer? Está na casa que eu sei e fantasma, está na casa que ele está na casa. Uma casa que você pode fazer a culpa no meu pai não sabe o que ele está! Ui, bora que tá kôr, king, o seu dinheiro não pode apolar, Não é o quê? Se não pode dizer isso, pensou. Aí você para a mesa de cima, a aula com o que você não dá a fazer. Apenas duas manchas que fizeram, tem que atrapassar. São todos os dias em seu atrivalo. Mas você não leva nem dançá-la, disse. Vamos acertar a kali para fazer. Minha uma menina. Não gente nem. Você nunca leva nem dançá-la. Ah? Nós não temos o dinheiro de você, não há nada. O que você acha, meu filho? Você vai trabalhar com você, e vai trabalhar com você. Você vai trabalhar com você. Você vai trabalhar com você, meu filho. Você não vai ter mais nada. Você vai ter que voltar. Você vai ter que voltar. A CIDADE NO BRASIL 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 Não é isso mesmo. Você é muito bom? Você é muito bom. Você não conseguiu ter uma informação? Eu não gostei. Eu não consegui ter uma informação. Eu ainda não gostei. Eu não gostei de ter nada que você pudesse ter. Eu consegui ter uma informação. Eu estava aqui. Eu estava aqui para fazer uma camada. Eu ministro do meu filho. Eu me lembro do meu filho lá. Eu me lembro do meu filho. Eu não sou uma doutora. que você sabe que você não quer que eu tenha sido um homem? Você diz que a minha mãe não quer que eu tenha ouviu os filhos, a minha mãe não quer que eu tenha sido um homem. O que eu tive é que ter uma criança, eu já não sei, não sei se que eu inviarei como uma criança. Só uma espécie pelo que não sabe. Você está muito feliz. Você não está triste. Você não pode ficar com as varas, quem está? Por favor! Por que você não precisa fazer as varas? Por que você não precisa ficar com as varas as varas? Você não precisa ficar com as varas? Por que você não precisa fazer o que você quiser. Você vai fazer o que você quiser. Claro, eu estou aqui. A gente tem um bimão. Aqui eu vou mostrar o bimão. Mas não podemos colocar a salada. A gente pode colocar a salada. A gente tem um bimão. Fez de comer em casa. Fez de bimão. Ele vai ficar com as bimão. Não pode falar. O que é isso? O que é? O que é? Não há nada. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não há nada. O que é isso? O que é isso? Um momento de me dar uma hora do que você não me deixou? Eu estou aqui? Eu me deixo aqui. Eu tenho um marido. Eu tenho um marido para a marido. Estão me chamando. É isso que você sentiu? Eu sinto muito bem. Eu tenho um marido. Eu tenho um marido. Eu tenho um marido. Eu tenho um marido. Eu tenho um marido? O que é isso? Então, você deve estar aqui no marido. Você deve estar aqui. Então, você vai ter e o seu artigo. Você não vai estar em quebra? Sim, eu vou falar a você. Você vai estar em quebra? Eu tenho que ver. Eu não sei, não sei. Eu estou precisando de tomar um alimento. Você vai ter um alimento. o quarto dia o quarto dia e agora eu eu fico que ele estava foi o outro lado foi foi é foi 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 Você não tem que fazer isso. Você tem que sair de casa. Você tem que sair de casa. Ah, meu Deus, o que é a gente quer que eu fale? Se não? Assalamu alaikum. Olá, meu amigo. Como você é? Sim, eu vou falar. Eu vou falar com os meus amigos. Eu não digo que os meus amigos não estão falando. Porque não há nenhum descanso. Por isso, nós não temos mais tempo de fazer com os clientes. Eu não vou muito mais para a relação com o corpo, ou seja, o corpo de um corpo é muito bom? Você não deve ter uma doença? Não, eu não vou ter uma doença. Não tem uma doença, não tem uma doença. Não pode ser, não pode ser mais disto. Você não pode se separar. Só um pouco. É certo. Ah, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai. eu venci eu me desculpe você é quem é? quem é você? eu sou seu irmão eu sou meu irmão eu sou meu irmão eu sou meu irmão Dr. Seu pai, seu pai, seu pai, seu pai, seu pai, sua mãe. Seu pai, seu pai, seus pai, sua mãe. Seu pai, não se dizem. Apenas as pessoas que estão conversando, não se dizem. Hapa, o quê de quem mais casarizou? O quê de quem mais casarizou? Ou quem mais casarizou? A pra quando viu o que o pai mais gostou? Você me falou que ele tinha roupa de casa. um homem que não tem eu estou me arrumando eu estou com isso eu não posso dizer não posso dizer não posso dizer eu não posso dizer então eu sou eu acho que eu não posso dizer você disse que o que diz que ela quer dizer agora vai a ela esclada ela é daqui, ela não é assim ela luta e ela deixa soar ela não vai ver ela vai ficar ela não tem a pena ela não tem a pena ela não tem que ver ela não tem a pena Aşk Kuzularizu Kuzularizu Kuzulariz 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 Minhas filhas de me arrem. Primeiro eu vou fazer agora. Vou fazer isso. Aqui eu vou fazer a minha vida. Oh, o doktor? Eu me arrem... Você tem que dar o seu filho. Tem uma filha que tem. Você vai fazer a sua filha que eu vou fazer. Ah, você... Nós temos que ir para o quê? Porque por isso eu quero ir. 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 Eu quero ir.